E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui está falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos conversar sobre a antiga geração de videogames e vamos debater o fato de que será que realmente chegou o fim, acabou, já era Xbox 160 e Playstation 3 é cemitério, é enterrado Galera, quando a imprensa, num geral dos games, fala isso, isso se torna muito preocupante pra gente, principalmente aqui do Brasil Por quê? Porque os videogames novos são muito caros, porque os videogames antigos só estão tendo um preço acessível de dois anos pra cá Então, essa ideia de que talvez a última geração esteja morrendo é assustadora, pelo menos pra mim é assustadora Porque eu acho que o Brasil ainda não tem condições financeiras de matar aquela geração Gente, eu quebrei minha casa inteira agora, mas tudo bem, enfim, voltando Bom pessoal, então, eu acho que o Brasil não está preparado ainda pra receber uma nova geração de tantos braços abertos O que que aconteceu? O que que gerou esse patamar todo, né? Xbox One e Playstation 4 quebraram todos os recordes de vendas das histórias dos videogames, etc, etc E estão vindo com tudo pra essa nova tendência mundial, certo? As televisões estão pegando agora resolução 4K, tá rolando CS agora na gringa, então já vai ser um padrão a resolução 4K O YouTube já tem resolução 4K, né? Então é questão de tempo pro 4K começar também a se tornar uma realidade nos games Faz, mano, parece que faz dois anos que eu vi o Max Payne rodando em 4K E hoje em dia isso já tá começando a caminhar pra ser algo mais rotineiro nas nossas vidas, certo? E aí galera, o que acontece? Esse ano agora, essa matéria, aliás, esse vídeo é baseado em uma matéria do All Jogos Vai estar aí na descrição, que é realmente falando de que provavelmente estamos chegando ao fim do Xbox 360 e do Playstation 3 Mas eu vim aqui para tranquilizar vocês que ainda estão entrando na geração Xbox 360 e Playstation 3, ok? Bom, o argumento, o principal argumento ali é de que não tem mais exclusivos, né? Pra Xbox 360 e Playstation 3, não tem mais, são pouquíssimos, acho que tem o Yakuza Tem tipo uns 4 títulos pra esse ano inteiro, assim Não tem exclusivos, os jogos que são multiplataforma, ou seja, multigerações que pegam Playstation 4 e Playstation 3, por exemplo Xbox One e Xbox 360, tem um downgrade muito forte, o que estraga completamente a experiência do jogo O maior exemplo dado é o Sombras de Mordor, o Shadow of Mordor, que foi uma puta, mano, uma puta surpresa do ano passado Nos melhores jogos, sistemas que implantou, né? Além de gráficos incríveis, um sistema chamado Nemesis, onde todo combate que você tem com algum orc, né? Algum inimigo, ele vai refletir em histórias futuras Então, às vezes você vai dar uma flechada no cara e o cara vai fugir Depois ele vai voltar com um curativo na cara e, tipo, mais forte e querendo vingança, tá ligado? Então, esse sistema Nemesis é uma das coisas que a pessoa acredita que realmente vai revolucionar o mundo dos games de aventura, principalmente O sistema Nemesis não funciona direito no Xbox 360 e no Playstation 3 por causa de falta de hardware E os gráficos do jogo tiveram um downgrade absurdo, queda de frame, tá feio de jogar, tá esquisito, né? Então, esse é só um dos argumentos aí falados recentemente com relação a isso da geração estar morrendo Então, faltam jogos e os jogos que são, né, multigeração estão sendo, tipo, feitos de qualquer maneira por equipes secundárias Então, não é a equipe preferencial, não é a EA que vai fazer o Shadow of Mordor É uma sub-equipe que vai adaptar ele, fazer um port mesmo, porcamente falando Fazer um port dele da nova geração pra geração anterior Além das vendas já terem sido explosivas e tudo mais, eu acho que a outra geração ainda vai sobreviver por um tempo Porque vai ter uns Fifas e tals Eu, por que eu acho que ela ainda não vai morrer? Porque aqui no Brasil, pelo menos, ainda tem muita gente que não entrou na geração E se você for comprar amanhã o seu Playstation 3, eu posso te garantir que você vai ter jogo, mano Você vai ter jogo aí pra um, dois anos tranquilamente Muito título bom Mesma coisa pro Xbox 360 É uma infinidade de títulos com muita qualidade, com uma história muito boa E com um multiplayer, que se os servidores da PSN forem mantidos, ainda vai ser aceitável Outra coisa, né, como eu falei, então, o jogador casual ainda vai ter muito Fifa pela frente Muito NBA, essas coisas que realmente a galera que é mais casual gosta Então, são tipos de argumento que eu acho que é muito cedo pra falar que o Xbox 360 e o Playstation 3 morreram Eles não tem anos de vida pra gamer hardcore Pra você que quer se manter atualizado com o mercado, você ainda... Bom, ainda existem opções Tem o YouTube, tem outras coisas Mas, realmente, você não vai conseguir mais acompanhar a geração Tendo um Playstation 3 e Xbox 360 Infelizmente, isso é fato Eu não quero que o Playstation 3 e Xbox 360 morram Porque eu acho que eles... Tem muita gente ainda, tem muito amigo meu Que tá entrando na geração agora Então, eu espero que a Sony e que a Microsoft cumpram a parte dela Que é manter bons servidores pra hospedar partidas online dessas pessoas Mesmo que o foco deles seja Xbox One, mesmo que o foco deles seja Playstation 4 e PC nova geração Eu acho que tem que ser mantidos os servidores Tem que ser mantido o serviço E talvez o fluxo de jogos vá cair Vai cair As empresas precisam de mais hardware Então, é aceitável Porém, eu acho que é inaceitável a morte do console Como aconteceu recentemente com o Wii, o Wii clássico e o Nintendo DS Morreram Os números baixaram muito e o pessoal da Nintendo acabou continuando a acompanhar a geração Mas eu acho que você matar uma geração é realmente muito forte E a imprensa também não pode, na minha opinião, fazer isso Tem até uma declaração aqui legal pra citar, que é a da Rockstar Que ela falou que ao passar do tempo O Playstation 3 e o Xbox 360 não vão mais aguentar todo o conteúdo que eles querem colocar no GTA V Então, eles provavelmente vão ter um ponto final, sabe? Provavelmente vão lançar... Eu acho que vão lançar o Heist e mais umas duas atualizações, tá ligado? Vai ser tipo assim, ó Acabou a antiga geração, agora a nova geração pra frente Bom, como eu já falei Se você tá entrando agora no Playstation 3 e Xbox 360 Você tem uns dois jogos tranquilos Um dois anos de jogos tranquilos por um preço acessível Principalmente aqui no Brasil Agora as coisas melhoraram Então não adianta... Aliás, não precisa que você se apressar ou ficar desesperado pra tocar a geração Porém, é bom já ficar ligeiro Porque daqui a pouco você vai ter que se atualizar, jovem E daí que seja o Playstation 4 e o Xbox One É bom vocês já se decidirem se você quiser acompanhar a geração Quero saber da opinião de vocês Quanto tempo vocês acham que ainda tem de vida o Xbox 360 e o Playstation 3 Deixem aí nos comentários Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Não só nesse vídeo, mas em todos os outros Um abraço do Patife Até a próxima E valeu